O Tião e o Chico pegou sua família e morou para fazer a cabaceira. Trabalharam atualmente só a sol e já se passaram quatro vezes e nada de receber o pagamento. O Tião e o Chico pegou sua família e o Chico pegou sua família e o Chico pegou sua família. O Tião e o Chico pegou sua família e o Chico pegou sua família e o Chico pegou sua família. Chegando lá... O Tião e o Chico pegou sua família e o Chico pegou sua família. O Tião e o Chico pegou sua família e o Chico pegou sua família e o Chico pegou sua família. O Tião e o Chico pegou sua família e o Chico pegou sua família. Chico pegou sua família e do Chico pegou sua família e o Chico pegou sua família. Hum! Vocês vão tomar o papado, filhão! Eu vou pegar vocês! Eu vou pegar vocês! Chico e o Tiano saíam assustados com uma ameaça do fazendeiro. Chico fugiu para a cidade para denunciar. O Itião correu para o barraco e chegando lá... O Chico e o bate-boca lá foi feio. O Chico ajuda a nossa história e nós acompanhamos o Chico. Nós vai embora! Quando a velha falou que nós estamos devendo ferramentas, já pensou? Passados, rutinas, a feira! Nós pegamos cantitos e disse que nós estamos devendo. Não tem cabimento não! Juntos nós vamos embora! Nós vamos embora! Nós vamos embora! Nós vamos embora! Deu foi por nós! Nós fizemos a fiscalização do Ministério do Trabalho... ...lá da Fazenda na situação... ...o mandava a minha estrada. Sou o delegador da reportagem do Ministério do Trabalho. D. Lucinda, quanto tempo a senhora trabalha nesta fazenda? D. Lucinda, quanto tempo a senhora trabalha nesta fazenda? D. Lucinda, quanto tempo a senhora trabalha nesta fazenda D. Lucinda, quanto tempo a senhora nos Kazi E a água que nós bebemos aqui é a mesma água que o gato bebe da represa. Aqui estamos passando uma grande dificuldade. E o arroz que nós comemos aqui é só arroz e feijão. Não tem mais nada não. Não tem carne, não tem nada. Aprenda muito aqui. Essa mulher tá mentira. Porque eu batei com todo o coio pra lá pra ele comer. E a água lá é muito boa. Não, não é só mentira. Olha, seu tio. Encontramos esse pessoal que é elezinho do Estadão. Por que o senhor tem no sujeito sobre esse assunto? Pai, aqui na minha casa não tem isso não. Eu pago o teu sujeito de lei. Tudo sai disso. Esse povo é que tá me ganhando. Oi, senhor. Vem aqui. Oi, senhor Valerita. Agora o senhor vai ter que indenizar, pegar o Pérez, esse terceiro. Para esse pessoal. Isso que o senhor fez, isso que o senhor fez, é crime? Agora o povo me deve, hoje eu vou ver com uma casa, não vou falar nada do pessoal não. Eu vou matar tudo. E todos os trabalhadores que receberem os seus direitos foram bem. Pessoal, é, nós desde o século XVII, século XVIII, de esses falados de escravidão dos negros. A escravidão dos negros. A escravidão dos negros. todo com sua�만. O umIDADE, o umIDADE o umIDADE o umIDADE O usuário do seu país do umIDADE o umIDADE o umIDADE o umIDADE A acalmação dos negros. O agrobrado e ao um IDADE Amém. 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 Amém.